Tubarão contabilizou 36.083 atendimentos, o que corresponde a 33,38% da população, mas perdeu para a cidade cubana de Menendez, que mobilizou 27.982 pessoas, 55,07% dos habitantes. Capivare de Baixo saiu vitorioso. O município conseguiu realizar 15.042 atendimentos, um total de 71,43% da população. A cidade que concorreu com Capivare de Baixo foi a mexicana Acatzingo, que se inscreveu na disputa, mas acabou por não realizar as atividades. Laguna ganhou o dia do desafio. Foram realizados 17.313 atendimentos, o que corresponde a 33,49% da população. A concorrente foi a cidade mexicana de Huamantla, que mobilizou apenas 1,29% dos habitantes, fazendo 1.030 atendimentos. Legenda por Sônia Ruberti